Tá estourado, mulher! Poça, poça, poça raio Em baixo, poça, poça raio Em cima, poça, poça raio Em baixo, poça, poça raio Em cima, poça, poça raio Em baixo, poça, poça raio Em baixo, poça, poça raio Em cima, poça, poça raio Em baixo, poça, poça raio Em baixo, poça, poça raio Em cima, poça, poça raio Em baixo, poça, poça raio Em baixo, poça, poça raio Em cima, poça, poça raio Em baixo, poça, poça raio Em baixo, poça, poça raio Em cima, poça, poça raio Em baixo, poça, poça raio Em baixo, poça, poça raio Em baixo, poça, poça raio Em cima, poça, poça raio Em baixo, poça, poça raio Em baixo, Ousadia vai rolar Ousadia vai rolar Gantazeta Gantazeta Ousadia vai rolar Gantazeta 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 Permeja Total Pérmeja Total Vejo Vlano Vejo Vlano Vai começar a nossa festa Onde as menina Toda se revela Naquele clima Você, ele e ela Num roça-roça Num tal de esfrega-esfrega Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, 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 esfrega Esfrega, 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 não vai Um na frente, tu no meio Outro te esfregando atrás Esfrega, 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 não vai Esfrega, 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 não vai Um na frente, tu no meio Outro te esfregando atrás